Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aí com mais um vídeo e agora estamos chegando já perto da conclusão para deixar essa lavadora funcionando bonitinho. Pessoal, essa máquina veio com bastante problema, mas a gente vai resolver todos eles e vai deixá-la funcionando 100%. Agora vamos colocar o agitador, que também é uma peça importante. Para colocar esse agitador tem um macetezinho que às vezes precisa alguém usar. Quem não sabe vai aprender agora. Olha aqui, para você pegar esse parafuso e montar lá dentro da máquina, colocar ele e acertar ele, gente, lá embaixo, para ele ficar na posição correta, não é nada fácil, nada mesmo. Só que tem um detalhe, a gente está ensinando para vocês como soltar esse parafuso lá dentro e ele ficar em pézinho para ele passar esse buraco aqui. Se solta aqui, pode soltar quantas vezes quiser, ele não vai acertar. Só que aí se você tem uma chave comprida assim, para trabalhar, coloca o parafuso na ponta da chave aqui. Coloca o parafuso na ponta da chave, segura a chave na posição vertical, em pé. Olha aqui, vai descendo a chave com o parafuso colocado. Vai descendo o agitador com a chave e o parafuso em pé. Chegando lá no final, olha aqui, o parafuso vai apontar aí. Olha aí, que facilidade. Aí, beleza. Agora, vai até essa parte aqui. E pode colocar ali também. Pode colocar ali. O parafusinho está aí dentro, pronto para ser colocado no lugar. Agora vamos descer aqui. Aperta, leva firme. Ele já vai se encaixar. Agora é só apertar o parafuso aqui. Ele está no lugar. Olha aí, galera. Fácil, fácil, né? Mas se não fizer desse jeito, não fica fácil não. Olha aí, olha. Olha aí. Beleza? Está prontinho. Não foi nem difícil. Agora sim. Outro detalhe. Essa máquina não está sempre fugando. E para ela sempre fugar, nós temos que trabalhar nela. E esse trabalho eu vou convidar vocês para acompanhar. Vai ser embaixo da máquina, que a gente vai ter que ver o que está acontecendo. Eu acredito, quase com certeza, que o problema que está acontecendo embaixo da máquina, é que o atuador, a peça que trabalha lá mudando de lavar para ser defugada, o atuador, né? Pode estar quebrado, estragado, queimado, arrebentado, alguma coisa assim. Talvez o fio tenha escapado. Então a gente não tem certeza. Por que eu estou falando para vocês do atuador? É bem claro, pessoal, o que eu estou falando do atuador. Então o motivo de eu falar do atuador é o seguinte. Ele está, quando você coloca para ser defugada, ela roda só o agitador, o cesto não vai. Então eu vou colocar ela para ser defugada um pouquinho, só para vocês darem uma olhada. Vou dar uma pausinha no vídeo, para não ficar longo demais. Eu acho que já está quase longo. Aí galera, eu coloquei a máquina na função de ser defugada. Eu quero fechar essa parte aqui em cima. Pode vir aqui, ó. Aproximar um pouquinho. Centro de frugação. Certo? Ela está fazendo barulhinho normal aqui, da bomba de água, está jogando água. A gente pode escutar aqui, ó. A ponta da mangueira. Se eu aproximar da câmera esse barulhinho, vocês vão ouvir também. Tá? Só que... Ela gira só o batedor. Então não gira o agitador. Não gira o cesto. Na centrifugação. Vou parar mais um pouquinho e já volto com vocês. Tá aí galera, o jeito que ela está centrifugando, ó. Vocês podem ver o cesto está parado aqui, ó. Vou parar aí a madeira. Vocês podem ver que o cesto não gira, ó. Não sei se vocês conseguem ver claramente nessas distâncias aí. Mas eu vou aproximar para vocês verem agora. O cesto está parado. Está girando isso aqui, ó. Já ela vai rodar de novo. Mas você não está vendo que o cesto não gira. Não, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então essa LTA-15 está com algum problema no atuador, provavelmente pode estar queimado, pode estar quebrado, pode talvez acontecer qualquer coisa. Então eu vou baixar essa câmera aqui bem embaixo, vou descer ela e a gente vai também deitar essa máquina. Vamos deitar a máquina aí no chão para a galera que está vendo. Olha aí pessoal, está desse jeito. Isso pode ser que está queimado o atuador, mas para vocês terem mais clareza eu vou pegar essa câmera na mão para chegar bem pertinho do atuador e mostrar para vocês o que é o atuador. Essa peça aqui, essa peça tem que trabalhar, não está atuando. Quando ela trabalha ela puxa aqui, ela enrola esse cabinho de aço ali e faz isso aqui. Quer ver? Vai mudar o barulho aqui talvez. Olha aí. Querendo rodar tudo. Centrifugando. Não posso segurar porque se eu segurar ela vai se arrebentar. Mas deixa eu tentar mais uma vez para vocês verem. Começou a centrifugar. Vou soltar de novo. Então isso indica para nós que o atuador, essa peça tem que ser trocada. Essa aqui. Ela está quebrada, queimada ou o fio está quebrado. Então vou fazer isso agora para vocês verem. Vou colocar o nosso tripé aqui de volta. Vocês já viram com certeza que é isso, mas mesmo assim não é o suficiente. Agora eu quero ver e mostrar se é o fio quebrado. Me parece que deve ter um fio escapado ou quebrado ali. E se acontecer isso com a sua máquina, ela não vai se interfugar. Já deitei no chão aqui. Já encontrei um fio quebrado aqui. Esse fio roxo aqui. Está quebrado. Vou descascar ele rapidinho. Vou tentar encaixar aqui. Vamos ver. Olha aqui. Olha o pedacinho. É a diferença. Agora eu vou tentar colocar aqui. Olha como puxa. Olha aí. Já se difugando. Vou soltar. Se eu não soltar, ela vai se bater. Vou colocar de novo. Senão ela vai se bater. Então eu vou colocar aqui e vou levantar ela rapidinho. Não sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar levantar ela rapidinho. Antes dela se bater. Coloquei ali. Enquanto terminar de fazer o trabalho dele, eu vou fazer o meu aqui. Tem que ser rápido. Senão a máquina vai se bater. Parou de se interfugar. Mas parou por quê? Porque escapou aqui a travinha da porta. Com certeza né gente. Quer ver? Ela vai se interfugar de novo. Vamos esperar. Olha aí. Tá aí gente. Ó. Problema. Resolvido. Vídeo concluído. Situação. Não existe mais. Agora já tá resolvido. Olha aí. Por que não se interfugar? Passo a passo nós vamos aprendendo com certeza a máquina. Tirando um pouco de uma, um pouco de outra. E o aprendizado vai ficar completo. Olha aqui. Tá toda desmontada ainda. Certo? Agora eu vou diminuir a câmera aqui que tá grande hein. Olha aí gente. Tá até silenciosa. Trabalha bonito. E é assim que a gente gosta de mostrar nos vídeos. A gente faz ao vivo. Às vezes cansa né. Aí parou. Tá. Normal parar. Certo? Só que ela parou porque eu levantei aqui ó. Vamos ver se ela vai voltar a se interfugar. Provavelmente já vai voltar. É que se eu levantar aqui os fios move né. Alguma coisa e ela acaba parando. Aí ó. Beleza. Vou deixar que ela trouxe a vontade agora. Mas vou encerrar o vídeo pra que vocês já estejam com a resposta aí pessoal. Só vou fechar a máquina depois. Mas isso vocês já sabem. Muito obrigado e até o próximo. Compartilha. Deixe seu like. Forte abraço. Neste sábado bacana hoje. Tchau. Tchau. Tchau.